E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Essas imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dó até um tchauzinho, de novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho, Dudu. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade, pois faz o tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu fui sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando. E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Bravo demais mano, muito bravo. Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar. Ó que ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. Boa, boa, bravo demais mano, muito bravo. E todo o esforço que você lembrar tem seus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões. Ei, eu sou a minha irmã de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu, como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Ei, não. Olha o Dudu na batalha, olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Ei, não tem medo do tempo de treinar. Por isso eu tô pouco me fodendo, esse eu consigo. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei, não tem bateria, mas quando você rima, remeteu no passado. Fiz sua história de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor. Então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda. Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode e você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Quem é meu aliado? Demorou. Pode ser o legado de um fracassado. É de cara que corre perigo. Vai pra SP e ganha o Santa Cruz. Depois cê fala comigo. Vai pra lá, nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia. Suave, vai adiante. Roda no DF, no RJ e leva o trato. Roda no DF, no RJ pode crer. Mas eu fiz em uma semana, cê demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência. O cara aqui faz com desleixo. Demorei, mas fiz com excelência. Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Pois o que cê tá treinando, eu tenho tudo na mão. Não, não. Suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu. Então por que não dá? Toda vez que nós achamos que você pode, eu vou voltar pra te parar. Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou. Agora eu sou o favorito. Passe de frente, rapaz. CH nesse ano fez por merecer e trampou mais. Passe de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguer. Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vé, cê não traz. E meus ideais, pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui. Pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco, eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu vejo perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai, tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender, seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que aqui o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse carro, por dentro dessa casa, mano, você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu, porque seu planetinha não é ninguém. Gente, tudo bem? Amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo, porque se abaixar não tem graça. Ah! Tipo o Vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou, se apanhou. Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem bosta nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Soulja, você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. O meu disse em jacuzzi. Mas isso é exclusivo. Então, Neo. Não apelique a você. Não se use. Nem tudo que vai e volta. É tipo um bumerangue. A menos que tiver alguém do outro lado. Então, tem uma notícia. Neo, RJ, mas é esse. Seu bumerangue foi roubado. Surpreso? Ou não? Você tá tenso. Esse é o meu momento. Eu vou falar pra tu. Me olha no meu olho. Eu tô em todo lado. Não tem como fugir. Eu tô tipo um canguru. Na Austrália. Então vai com calma, amigo. Você não tá no seu aninho. O tempo não tá ao contrário. Já que ele tá se sentindo no Japão. Eu vou comprar pra Tóquio a passagem desse otário. Ei, calma. Que é a passagem desse otário. Que tem fogo carburado e representa o folclore. Ele é meu fã. Falou que vai roubar meu bumerangue. Aproveita e gravar mais um story. Ei, isso que vai acontecer agora. Amigo, você sabe que você é um cuzão. A sua postura é de landerão. Você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão. Aê, você sabe que a cobrança é a mesma. A rima é a coerência independente do Estado. Ele começou com o povo cantado. Isso não é o The Vice Brasil. Começa a rima arrombado. E é o rimo também. É, é só você que é limitado. É que toda vez que eu canto e canto e canto. Enquanto faço freestyle na frente do MC. Ele sempre fica assustado. Cê não entende, tá? Esse aqui é o The Vice Brasil. Mas eu pus o palco no mesmo lugar. Cê falou que não tinha batalha pra dar. Mas esse é o mar de monstro. Não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado. Só que eu quero que essa plateia me ouça. Realmente ele falou que eu fiquei assustado. Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Então eu quero que você se dane. Isso não é Miami. Pra que eles me ouçam. Você falou que vai roubar o meu cordão. É o rimo pra madame ver. E não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa. Mas é melhor não se julgar. Ela sempre vai segurar. É tipo monstros S.A. Cuidado. Abriu a porta errada. Agora não tem como mais voltar. Cê tá ligado que esse é o caminho só. Gelo da neve. Eu não sou monstro do ártico. É o Frust Boy. Que bota a mesa nem pessoa que não deve. É o Frust Boy que vai se frustrar. Porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta não dá mais pra voltar. Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder. Aê. Tudo bem? Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta. Porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça. Quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais. Eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então assiste o Wicked Body. Tem mais 500 realidades sem que o Neo não saia o campeão. Impossível. Sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight gospel. Mais um podcast. E aí meu amigo esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira. Só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente eu tive 500 oportunidades. E eu fiz acontecendo aqui com a 51ª. Isso. E é a verdade. Aí meu amigo você sabe eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido. Eu posso ter vencido. Vai levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Sinceramente mando na moral. Eu vou fazendo rima. E um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo. Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Então as pessoas que acreditaram em mim. Antes do fim. Tô na moral. Fazendo outra realidade. Através da minha verdade. Encastrando rima no instrumental. Eu. Sei que nem tudo é sobre impacto. Mas o cacto encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço. Matando esse cabaço. Te dando um tiro. Porrada e perto. Cala a boca não. Eu esperava mais de tu. Mas você deixou a esbo. Não é questão de sem acreditar. Nem que o terceiro foi roubado. O nego só acredita em si mesmo. Ou não bota o nome na praça. Porque sem você é assim. A batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round. O resto pra você rimava só uma faça. Não foi terceiro. Não foi segundo. A culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha. Muito antes de você montar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel. Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando você percebeu. Que o real demônio da batalha. Nunca perdeu no final do round. Sou eu. O demônio é você. Então põe seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo RB. O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer. Que namoro humano você sabe nessa linha. Ô Dudu um salve pra minha rainha. Pra quem monta o Constantini. Esse cara se xinga. Pode matar o Constantini. Fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando. Ela avisou. Eu também correria. Então não tenha medo. Não tem segredo. Nesse caminho mano me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção. É uma questão astral. Mas. Por que você tá falando tanto de morte? Se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo. Porque ainda não aconselhou o meu objetivo. Mas quando eu alcançar. Pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo. A favela tá vencemando. Tô ali em outro patamar. Eu prefiro falar da morte. Porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando. A morte me persegue quando eu acorde. A morte sempre persegue quem amo. A morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo. No final da batida. E é por isso que eu destruo. Porque tudo que eu faço eu faço com vida. Tudo que você faz faz com vida. Só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem. Eles podem gritar. Porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque. Meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira. A morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar. Coragem ela teve. Eu só não deixei. Eu mandei buscar. Igual o Neo. Veio lá do Rio de Janeiro. Mas agora eu te boto no seu lugar. Ei. Cê entendeu pô? Todos os anjos tão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte. Porque no final eu não posso mais correr só. Uou! É mais do que depressão. Tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro. Falou que essa replay dá pra derrota. Capa da replay tem que acontecer primeiro. Uou! É mais do que depressão. Mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito. Só mentira eu fui favoritado. Reclite. Não segui. Não segui disso. E é por isso que agora a louro não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC. Vira pro dance. Chora no sua derrota lá para os seus seguidores. Então volta pra câmera. Meu foco é no hip hop. Mas além do foco da câmera. Então é melhor você não tá. MC que não é capaz, incapaz. Mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10. Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E os récordes que está lendo. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou pistareiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Aqui é cada um por si irmão. Isso é pacto de grande. Tira o batalho do lado igual. Bloods e clips. Tudo tudo dominando mano. Todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um cat. Não te bota no peito com o beat. Então só volta pra esse beat. É um beat. Sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Oh! Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida. Você lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Oh! Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora. Amigão, levanta e anda. Calma, calma, calma. Tá longe da herança. Mano, você não pegou essa parada. Herderam o maldito. Dona de tudo. Dona nem ninguém herderam de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Daia Césio, que é de Césio. Estila, caro, boleias, rima. Ah! Você não vai lá pra fora. Você já gagueja aqui dentro. Você já gagueja aqui dentro do botão. Meu paciente é roubado. Ei! Você tá achando que eu vou fazer diferente. Quando você tá saindo do limite do meu estado. Nunca. Sabe que eu sempre. Você é seu pesadelo. Porque você me enxerga. Quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo. Nem seu amigo. Então pode par. Enquanto você não se vencer. Você nunca vai me superar. Oh! 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 Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Separar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar pra esse de roda. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa. Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Oh! Sabe que o mundo sempre faz a barra. Se a HB esquecer do palpeão, nem nele. Na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se do processo. Na verdade fala de nacional tentando pra ser morrano. Não sou mais de nove. Fiz o futebol. As derrotas se agajentam, só mano. Uma, duas, seis. Com vários números. Porque agora de novo eu ganhando. Oh! Não! 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 Esse foi o assunto das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.